Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou contar o caso do casal Lonergan que desapareceu no mar. Thomas Lonergan e Aileen Lonergan se casaram em 1988 no Texas e eles eram um casal muito aventureiro, viviam viajando, mergulhando, fazendo várias viagens diferentes. Quase 10 anos depois que se casaram, no dia 25 de janeiro de 1998, o casal foi mergulhar com um grupo em Sun Crispin Reef, na Austrália, que é um lugar que tem uma grande barreira de corais, mas que tem bastante tubarões na área também. É um lugar muito bonito e bem turístico. Então os dois foram pra essa região fazer mergulho e era uma coisa que eles já faziam, então não era novidade pra eles. Porém eles nunca tinham mergulhado naquela área. Então o barco chegou até o local e deixou eles e os outros passageiros lá, para eles ficarem observando os corais. Depois de algum tempo, o Thomas, que também é conhecido como Tom, e a Aileen subiram novamente à superfície e perceberam que eles estavam sozinhos, que o barco tinha simplesmente ido embora e deixado eles lá. Nem a tripulação, nem os passageiros perceberam que o casal não voltou a bordo e eles ficaram totalmente à deriva, apenas com as roupas de mergulho que eles estavam usando. Dois dias depois desse incidente, foi encontrado dentro do barco de mergulho uma bolsa com os pertences do casal. Então dentro deles tinham roupas, as identidades, carteira de motorista, todos os pertences deles estavam dentro daquela bolsa que estava dentro do barco de mergulho. Foi então que uma grande busca aérea e marítima ocorreu e essa busca durou três dias, mas nada foi encontrado. Em fevereiro do mesmo ano, 1998, uma roupa de mergulho feminina, exatamente do mesmo tamanho da roupa que a Aileen usava, foi encontrada na costa norte de Queensland. Ao analisarem a roupa, descobriram que ela estava submersa no oceano desde janeiro e também encontraram rasgos nas nádegas e nas axilas, que eles presumiram que foi por conta do contato com o coral que acabou rasgando a roupa de mergulho. Seis meses depois do desaparecimento do casal, em julho de 1988, foi encontrado equipamentos de mergulho na praia de Port Douglas, que é aproximadamente 121 quilômetros de onde o casal tinha sido deixado. Entre esses pertences tinham jaquetas de mergulho infláveis, marcadas com o nome do casal, junto com tanques de ar comprimido, e uma das nadadeiras de Aileen. Dentro dessas coisas, eles também encontraram uma espécie de lousa que serve para se comunicar debaixo da água. Então, quando os mergulhadores estão embaixo da água, eles têm uma lousa em que eles conseguem escrever e mostrar para o outro mergulhador, para eles conseguirem se comunicar. E nessa lousa que foi encontrada, tinha uma mensagem. A mensagem dizia, abre aspas, Então, essa foi a mensagem encontrada nessa lousa que serve de comunicação entre os mergulhadores. Porém, depois disso, não foi encontrado mais nada. E claro, com a maioria dos casos, começaram a surgir algumas teorias, algumas especulações. E algumas pessoas falaram que talvez o casal foi para lá para cometer suicídio, e que os dois poderiam ter se suicidado, ou até sido um caso de homicídio seguido por suicídio. Além disso, também falaram na hipótese deles terem forjado o desaparecimento, para seguirem, construírem uma nova vida em outro lugar. Porém, as contas bancárias deles nunca foram mexidas, e a pólice de seguro não foi reivindicada. Então, não teria como eles terem desaparecido, com o intuito de começar uma nova vida sem nenhum dinheiro, sem ter acesso às contas bancárias. A teoria de suicídio ficou bem forte na mídia, por conta de alguns trechos de diários do Tom e da Eileen, que acabaram vazando para a imprensa. No diário de Tom, ele parecia um pouco perturbado e depressivo, e falou algumas vezes que ele procurava uma morte rápida e pacífica. Já no diário da Eileen, ela falava que ela estava preocupada com esse desejo de morte que o Tom tinha. Porém, a família e os amigos falaram que isso não era verdade, que essas partes que foram retiradas do diário foram tiradas de contexto, então, não necessariamente era a vontade deles, e que a família acreditava que eles não tinham cometido suicídio. Os especialistas que analisaram os equipamentos e a roupa que foi encontrada, para eles, eles chegaram à conclusão que, provavelmente, o casal não sofreu um ataque animal. Então, eles não foram atacados por tubarões nem por outros animais, porque não tinha nenhuma marca nos equipamentos. Mas que, para eles, eles acreditavam que o casal pode ter sofrido um delírio por conta da desidratação, de ter ficado há muito tempo exposto ao sol na água. E, nesse delírio, eles acabaram tirando os equipamentos, as roupas, que protegeriam eles por mais tempo. Então, ainda segundo os especialistas, eles acreditam nessa hipótese de delírio, e, por conta de terem tirado o equipamento, eles não aguentariam ficar muito tempo à deriva, o que acabaria provocando o afogamento dos dois. O capitão do barco de mergulho foi acusado de homicídio, porém, foi inocentado. Mas a empresa deles sofreu uma multa gigantesca por negligência e por realmente afirmarem que foi negligência por parte deles, e a empresa acabou falindo. Após esse incidente, foram impostas medidas de segurança mais rígidas para as empresas de mergulho australianas. Em 2003, o filme Mar Aberto foi lançado com sua história baseada no desaparecimento do casal Lonergan. Os nomes foram alterados, mas existe uma forte semelhança com a história do casal. Além disso, o desaparecimento deles também foi citado em um podcast documentário e também teve uma referência em um jogo de videogame. Então, essa foi a história do casal Lonergan, que desapareceu no mar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo para receber vídeo de caso toda quarta-feira. Além disso, eu também posto outros vídeos de segunda e quinta. Me sigam também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!